Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I sou me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster A batalha só depende de você, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Cuidado, mano, cê quiser voar Porque no final das contas, mano, cê vai tá te tropeçando Porque vai ter muito cara querendo jogar pedra Mano, eles não vão tá julgando Essa que é a diferença com o streaming No final das contas, vira janta nesse ring E eu vim pra te mostrar que Agora cê parece até um fish nadando Mas cê tá moscando, por isso mesmo, subi a cachoeira E se cê tiver lá em cima, eu te mostro que isso não é brincadeira Dá pra entender, por isso mesmo que agora, mano, na prisão Derruba a parede, quero minha corrente Não, não, no final das contas, é decorrente É o punho da água corrente Água corrente, mas pra mim você é delinquente Você vai perceber que o menor na sua frente Tô ses ideias à frente Cê tá lá em cima, eu percebi Mas sabe que pra mim você é um capacho Porque se um dia cê tiver lá em cima, eu vou tá aplaudindo debaixo Não quero me crescer e nem me pagar Sendo que hoje em dia tudo vai com bem Discutei, riança e vias racionais Que um dia chega o dia que o bagulho é louco, o processo é lento Entendeu, cuzão? Cê tem que aprender que eu faço rap de coração Enquanto esses cara não se equipara Toma rima rara na cara e sempre paga o de cuzão Ficou no caixão, sabe que eu aprendi? No final das contas, que você marca a touca Cê falou que sou um fish, mas você aprendeu Que agora os peixe próprio morre pela boca Aê família, com ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Munran Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Kenash Vocês Kenash, jurados 3, 2, 1 Kenash, não Kenash 1 a 0 E tudo que vai Volta! 27 heart beat Boa, 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 boa Boa, 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 boa É a melhor do Brasil, então é melhor cê respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É a melhor do Brasil, então é melhor cê respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou Temorou, 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 temorou É tipo uma cachoeira, rap não é brincadeira Eu percebi que se eu tô rimando boto as cartas na mesa Porque essa corrente eu vim pra colocar Porque minha mente parece uma represa Tem muito pra acumular Tem muito pra chegar lá Mas sabe uma fita que eu vim explicar Mas é melhor cê tomar cuidado Que eu sei que adquire tanto Um dia pode quebrar Aê, não sabe o que habita lá no fundo Não sabe o que habita lá dentro Mas quando eu tô rimando Esses caras tá apanhando Mas sempre vou dizer obrigado ao movimento Nem tudo é sobre gratidão Ou não, coisa e tal Mas sabe que da sua boca só sai excremento Porque tudo que cê se adquire No final das contas um dia vai com o vento Vai com o vento, cê é excremento Agora nós já lida Porque no final das contas é isso aí o que traz vida Então eu te explico E agora eu sou MC Agradeço no movimento assim que eu faço free Essa que é diferente eu te explico na parada No final das contas agora cê não arruma nada É claro, é legal sua improvisação O peixe morre pela boca O pescador pela ambição Essa que é diferente eu vou te dizer Que no final das contas agora eu vou ter que bater Então, no meio da cachoeira Isso não é capoeira Correndo igual a Mbappé Então se eu tô no meio do campo Eu faço jogo limpo E agora eu garimpo Porque eu não tenho pano Então, é porque isso que os caras criou Até um pano que consegue evitar sua dor Vamos adipar lá em família pra esse áudio Terceiro, 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 terceiro Considerado por vocês, terceiro jurados Três, dois, um Terceiro round E quem que é terceiro muito louco? Grito o que? Soque! Levanta a mãozinha aí família Sem maldade Vamos ver Confere o beat Confere o beat Mata ele Que é a mamãe aí Que é o pastor do Sondorante aí família Que odeia a polícia Que odeia o Bolsonaro Levanta a mãozinha aí Sem maldade Vamos ver E mandar boas energias Essa aqui é a palavra Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hoppe Vem aí O parceiro aqui vai fazer o beatbox na gaiva Aí sim Você é louco, rapaz Se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Se tu ama essa cultura Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão E vem Uou Isso é uma guerra Dá pra entender que aqui Eu faço a minha rima E vou destruir o MC Porque se eu tiro a faca Dói o coração Tô rimando na gaita Eu sou Johnny's boy Williamson Cê tá tirando camarada Infelizmente truta Sua rima é manjada Se cê tira a faca Essa aqui é a sua resposta Prefiro que tira a faca Antes que ela vá nas suas costas Não vai nas costas Na guerrilha No final das contas Tem pedra e fogo nessa trilha E eu vim pra te mostrar Que agora não vai pegar A faca vai nas suas costas Só depois de atravessar Então é você que vai jogar Ae, Muham Sinceramente truta Você vai tombar Porque pra mim você já passa mal Cê falou de guerra Vem com a faca em guerra De parafalto É que eu sou um vulso azul Enquanto cê tá chato Que eu tô no norte ou no sul Eu cheguei do nada Me mutando em pé descalço Não acredito nessas fitas Que em guerra não existe abraço Não existe abraço Sabe que cê fica o abuso Existe abraço Mas cuidado com o abraço do urso Porque pra mim você é um arrombado E o abraço que vem nas costas Na guerra vem de quem tá camuflado Ooooooooh Ooooooooh Barulhos pra quem gostou mais das imbas do Kenash! Kenash, jurados! 3, 2, 1! Kenash, próxima fase! Passava de volta com o mundo da fase!